Soldado é um dobro sem fim 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 Mãe, é um consolo de ser filho Que está para a riba de boa, oh mãe Oh, diabrabanca negabo Oh, nhaninho carichabo Emborra pobre tamabo Pá morro foi terra de minha mãe Mãe, é um consolo de ser filho Que está para a riba de boa Mãe, é um consolo de ser filho Com lágrimas na ódio da infronta Mãe, é um consolo de ser filho Que está para a riba de boa Mãe, é um consolo de ser filho Com lágrimas na ódio da infronta Mãe, é um consolo de ser filho Que está para a riba de boa Mãe, é um consolo de ser filho Mãe, é um consolo de ser filho Emborra pobre tamabo Pá morro foi terra de minha mãe Oi, diabrabanca negabo Oi, nhaninho carichabo Pá morro foi terra de minha mãe